Bom pessoal, estamos aqui no Anime Punching Simulator, que basicamente, cara, esse jogo atualizou, né? Então bora conferir a atualização aqui, que é simplesmente de Boku no Hero, né? Pela capa do jogo, né? Espero que é isso mesmo. Tá, é isso mesmo, beleza? Cara, a primeira coisa que eu quero ver aqui é se tem personagens secretos, eu não vi ainda, beleza? Eu não vi realmente nada disso, isso daqui é pra navegar, né? Então não tô afim. Vamos dar uma olhada, galera, vamos explorar o mapa, porque nesse jogo, os personagens secretos, eles basicamente são escondidos, né? Nos lugares. Mano, será que nesse mapa vai ter, velho, o personagem secreto? Bom, eu por enquanto não achei nada, né, velho? Ô, peraí, tem alguma coisa suspeita? Não. Não dá pra ir pra cá? Não dá pra sair, né, velho? Realmente não dá pra sair. Se a gente subir na árvore, não dá também. Nesses lugares aqui tem alguma coisa? Não faço a mínima ideia, ó, não dá pra entrar. Então é, velho, pelo que eu vi aqui ao redor, né, se tivesse um vidrinho, talvez eu teria enxergado. Mas, ó, não dá pra entrar em nenhum desses lugares. Então será, velho, que não tem personagem secreto? Provavelmente eu devo ter passado perto, se realmente tem, né, e alguém deve estar em choque agora querendo que eu vá naquele lugar. Mas relaxa, gente, eu acho que não tem, né, pode ser que tenha. Se tiver no próximo vídeo, provavelmente a gente vai conseguir eles, tá? Mas tá, vamos ver aqui também. Opa, peraí, eu tô com todos os meus personagens equipados, velho, eu tenho a impressão que o meu clique tá menor, 174T. Mas beleza, né, eu tenho quase certeza que tá menor, velho. Será que eu tava com um evento de 2X, energia, e eu não tava sabendo? Pode ser também. Mas enfim, ó, custa 750k de elixir. Aqui pra gente conseguir abrir os personagens, tudo bem, porque a gente realmente já tem esses elixir. E vamos ver se, na verdade, os personagens daqui é melhor que os personagens secretos, ó. No caso do mapa de Attack on Titan, né? Então tá vendo os personagens interessantes. Eu só vou deletar já os comuns, porque os comuns provavelmente não vai ser melhor, tá, galera? Deixa eu ver aqui, ó. A base dos comuns é tipo 80k, 85k. E vamos voltar lá em Attack on Titan? Porque eu não lembro quanto que era a base dos personagens secretos daqui. Então, bora dar só aquela pequena bisoiada. Cadê, velho? O vidrinho tá ali, ó. Aí, na verdade, é ali em cima, mano. Eu sempre confundo, mas tudo bem, ó. Dá pra fazer o pulo. Ô, meu Deus. Tá, bora lá. Ih, ai. Mano, como assim, velho? Aí, beleza, tá. Vamos ver aqui quanto que é a base desse personagem. Eu acho que é mais de 80k, né, velho? Nossa, 270k, galera. Ah, não. Esse é o Shine, tá? O normal é 90k. Então, até o comum já é bem perto. Ó, o de 5%, que no caso é o lendário, ele já é 125k na base, né? O Todoroki é 114k, então GG. Agora, a gente pode voltar lá. E no caso, a gente vai pôr para vender só os comuns mesmo, tá, mano? Vamos colocar aqui, ó. No caso, só tem um comum? Pera, esse daqui também não, ó. Eu sei que esse daqui não entra também. Eles são 85k. Esse daqui, na verdade, o Bakugou entra, velho. Pera aí. Ele eu não vou deletar, não, ó. Vou deletar essa. Esse daqui. O Bakugou a gente deixa. E o resto deixa também GG. Agora é só... Oxe, deletou o Bakugou, cara. É só que eu tirei. Ah, mas tudo bem, mano. Tudo bem. Não é tanta diferença, tá ligado? Não sei se vale o trabalho assim. Então, no caso, vamos tentar pegar os personagens em comum. Nossa, veio só o comum agora, hein? Maravilha, jogo. Querendo nos ajudar como sempre, né? Mas, ó, foi deletado os personagens tudo aqui. Mano, tinha que vir o All Might. Só que ele é 0.1% de chance. É bem raro, né? Só que eu queria ver a base dos status dele. Ele deve ser, tipo, muito forte, galera. Muito broken mesmo. Aí, boa, viu, Todoroki? Isso é muito bom, né? Que se a gente conseguir fazer ele em Shine, já vai entrar pro nosso time com toda certeza. E tá, todos agora foram deletados. Opa! Tá, a gente não tinha pegado ele ainda. Ele é de 25%, se eu não me engano, né? É bom que a gente vai conseguir ver os status da base de todos os personagens. E o bom de vir repetido também é que a gente vai conseguir transformar em Shine. Só que assim, galera, sendo bem sincero, não vai dar pra abrir tanto dessas estranhas aqui não, viu, véi? Porque, ó, basicamente a gente tá com o quê? 57 milhões de Elixir? Só que cada um é 750k, véi. Então vai muito rápido isso tudo. Mas enfim, mano, o que eu vou fazer é basicamente deixar abrindo aqui. Eu vou tomar um cafezinho, vou deixar abrindo, vai que vem alguma coisa boa. E já, já eu volto e a gente confere todos os personagens que a gente pegou. Tá, pessoal, então a gente basicamente gastou todo o nosso Elixir, tá? Então, na verdade, eu acho que dá pra abrir mais um, então bora abrir? E tá, veio como umzinho mesmo. Mas agora chegou o momento da gente conferir todos os personagens, beleza? Veio bastante de 5%. É, mano, na verdade, não vai dar pra fazer muitos Shine não, tá? Mas bora tentar... Ah, inclusive, uma coisa da hora é que lançou o Boss agora no jogo. Eu já vou até eliminar aqui pra ver o que que ele dá, eu não faço a mínima ideia. Aí, ó, beleza, a gente já elimina. Nossa, pior que ele tem bastante vida, né, véi? Ah, e vai aumentando a vida dele. Mano, e ganha Elixir ao eliminar esse Boss. Que da hora, galera. Sério, mano, curti isso, véi. Olha isso, galera. Basicamente, ele tava nível 1. Aí a gente foi eliminando e foi pro nível já 6, tá ligado? Tipo, tá aumentando muito rápido. Porém, imagino eu que quando a gente eliminar esse Boss, a gente vai ganhar muito Elixir. Então, é isso que a gente vai ver agora, ó. Tá com 50 quadrilhões, 47, 46, 45, 44. Tá rapelando a vida aqui, véi. Aí, ó, tá 10 QD agora. Tá, vamos eliminar. A gente tá com 14.73 milhões. E a gente vai pra quanto? 281 milhões, mano. Nossa, agora sim dá pra conseguir bastante personagem, né, velho? Nossa, farmou muito. E, galera, detalhe. Aquele Elixir que eu tava antes, eu tinha deixado mó tempão farmando lá, véi. E agora a gente farmou rapidamente, né? Agora esse Boss nível 7 vai demorar muito pra eliminar. Porque é 1.49 QN, véi. Olha só o tanto de tempo que demora pra mexer um numerozinho daqui. Então, realmente, cara, isso daqui vai levar um tempo, hein, mano? Mas tudo bem que agora eu quero transformar os personagens de InShine. Por causa desse comum aqui, ó, vou tentar com 28% mesmo, que a gente nem vai usar. Esse aqui, 14, também não foi. Aqui, ó, 42%, mano. Vamos arriscar? Tô nem aí, velho. Ah, mano, falhou, cara. Vamos fazer o Todoroki aqui? 85%? Aí, foi. Pelo menos isso, né? Vamos tentar mais um 85%. Foi também, nice. Bora lá, velho. Vamos tentar mais de 85% aqui, ó. Foi, beleza. Mais um. Foi também. Agora, 42%, não foi mais compreensível, né? Bakugou, 14%, não foi. Esse daqui, só de Zoas, não foi também. Mas tá. Então, a gente conseguiu aqui 4 personagens que vão entrar pro nosso time, com certeza. Então, vamos vir aqui em Camp Island. E bora começar a upar eles, tá? E até agora, eu não consegui essa aura aqui, né, véi? É porque eu não deixei fazendo Rebirth também, não deixei FK? Porque senão, eu acho que a gente conseguiria, não sei. E, ah, mano, peraí. Ah, agora sim, velho. Olha só a opção que eles lançaram, galera. Você simplesmente clica aqui e deixa todos os personagens Elite nível máximo. Mano, que maravilha, cara. Eles resolveram nossos problemas, galera. Tava muito chato ficar upando. E eles só colocaram um... Mano, é tipo, só clicar aqui, literalmente. E já deixa tudo no nível máximo. GG. E, ó, esse daqui ficou com 3.02 milhões. Então, tipo... E, ó, esse ficou com 3 milhões de dano. Ou seja, 500k a mais que o Secreto Shine antigo. O Todoroi ficou com 3.19 e até um pouco mais também. Bora fazer o Equipe Bash? Vamos ver se fez diferença? Ó, já tá 213 trilhões, cara, por clique. Então, realmente, galera, fez aquela diferença boa, né? Fora que também, agora, se a gente quiser farmar Elixir, é só deixar no bosão, né, cara? Que quando a gente eliminar, a gente vai conseguir muito, mas muito Elixir mesmo. Só que, assim, o nível 7 já começou a complicar. Eu não sei se vai aumentando de level infinitamente. Talvez sim, realmente não sei. Ou se tem algum limite atual, sabe? Sei lá, nível 10, nível 11. Só chegando mesmo pra gente saber. Ou se vocês souberem, também quiser falar, véi. Tamo junto demais. Vou agradecer muito pela informação. Mas, ó, galera, eu vou deixar eliminando aqui um tempo, mano. E já, já, eu volto só pra ver quanto de vida que isso vai ficar. Provavelmente, eu não vou conseguir nem eliminar, né? Mas, beleza. Então, pessoal, basicamente, eu já eliminei aquele boss. Só que agora, velho, eu tô em um que parece que é impossível de eliminar. Ah, e eu descobri uma coisa também, velho. Basicamente, se você reiniciar do seu servidor, ele volta pro nível 1, tá? Então, basicamente, agora ele tá nível 8, tá com 24.35 QN de vida. Agora foi pra 34. Mas, é, velho, esse daí é muito difícil, mano. Esse daqui é muito difícil de eliminar. Então, eu nem vou tentar. A gente tá, tipo, com 7 bilhões de elixir. E, basicamente, o que a gente precisaria fazer agora é, literalmente, deixar abrindo o personagem infinitamente. Pra tentar conseguir os melhores personagens possíveis, né? E, olha, mano, pior que tem negócio aqui pra comprar mais, ó, de duas vezes energia, duas vezes gemas, mais espaço e também de mais equipe. Então, agora a gente vai conseguir equipar 26. Nice. Então, beleza. Equipei mais um aqui, né? No caso, agora a gente consegue equipar 26. E a gente tá conseguindo 250 trilhões por clique. Só que, mano, isso daqui vai aumentar muito ainda. É só a gente ter os novos personagens, né? Quem sabe a gente não consegue fazer um All Might Shine, nunca se sabe. A gente teria que tentar, né? E teria que deixar girando aqui por muito tempo. Uma hora teria que vir, e aí se viesse, tipo, uns 3 ou 4... Na verdade, com 3 é bem troll de tentar fazer Shine, porque ficaria 40 e poucos por cento. E isso é uma chance bem baixa. Mas agora, com 6, velho, 6 daria 85%. E já daria pra arriscar de fazer um All Might Shine. Que, com certeza, velho, ele vai ser muito OP, galera. Vai dar muito dano. No caso, muito dano não, né? Ele vai multiplicar muito nossos cliques. E vai aumentar, né? A quantidade que a gente consegue aí de energia. E também, quanto mais energia a gente conseguir, mais aqui a gente vai conseguir ficar abrindo... É que, na verdade, 7 bilhões, velho. Dá pra abrir muito personagem. Muito mesmo. E olha que eu nem farmei tanto tempo assim. Imagine se a gente deixar uma noite, por exemplo. Mas também tem que levar em consideração que dá pra abrir muito personagem nessa atualização aqui, né? Porque na próxima, provavelmente, 7 bilhões nem vai ser tanta coisa assim. E, cara, eu realmente adorei o que eles fizeram lá no Camp Island. Inclusive, vamos lá de novo, velho. Que eu acho que já dá pra fazer aqui algum personagem Shine. E, mano, eu achei uma maravilha aquela opção que eles adicionaram, velho. Era realmente necessário. E ainda bem que eles ouviram a gente, né, cara? Ó, vamos tentar fazer aqui com 71%. Ah, mano, falhou, velho. Vai, Todoroki. Nossa, o Todoroki veio! Nice, cara. Agora eu bora lá em Camp Island. E tá, o Todoroki, ele é até mais forte, né? Que aquele outro que falhou. E, basicamente, o que eu tô falando é isso daqui, galera. É essa opção. Porque, senão, a gente teria que ficar aqui, ó. Upando até, sei lá que nível. E, na verdade, agora é até o nível 29, velho. Imagina o tanto de tempo que a gente não ia perder aqui, evoluindo desse jeito. Agora, a gente simplesmente clica ali e pronto, mano. Vai tudo no máximo. E GG demais, velho. Eu adorei essa opção, galera. Adorei muito. Bom, agora também seria a gente farmar alguns Rebirths. Talvez comprar aqui a Game Pass, né? De Auto Rebirth Forever. E, nossa, velho. Agora que eu vi isso daqui de Lucky e Super Lucky. Eu realmente não tinha visto essas Game Pass. Não sei se adicionou agora, se tinha adicionado antes. Mas eu não tinha visto, cara. Mas, é, é carinha, né? Super Lucky, mil Robux. Ah, já Robux, né, galera? Na moral, velho. Mas, basicamente, é isso, manos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que são três vídeos todos os dias, mano. Também vai começar a sair um vídeo por dia lá no meu canal de Minecraft. Que o link vai estar aí na descrição pra vocês, tá? Eu espero, realmente, que vocês estejam gostando dos vídeos. E se tiver algum jogo que vocês queiram que eu traga aqui no canal. Mano, pode comentar aí que eu vou estar vendo os comentários. E dependendo até gravar esse jogo. Mas, basicamente, é isso, meus lindos. Um beijão no coração, tá? Se inscreve aí no canal se você for novo. Se você quiser também, obviamente. A gente tá rumo a 400 mil inscritos. Tamo junto e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!